Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, seguinte, hoje rolou a live stream da Band mostrando todas as novidades sobre a prisão dos anciões, que vai ser o novo modo de jogo que vai sair junto à próxima DLC, a Casa dos Lobos. E galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar todas essas novidades que rolaram, como vai ser esse modo de jogo e tudo mais. E vamos lá, começando aqui, nos arrecifes eles mostraram que poderemos escolher diferentes níveis de dificuldade nessas atividades, começando pelo nível mínimo, que é o nível 28. Então, nessa atividade aqui de level 28 teremos matchmaking, ou seja, o jogo vai formar a partida pra você. Você entra lá e ele forma o seu esquadrão. Claro que você também vai poder entrar com seus amigos, até três jogadores, e você vai poder fazer essa atividade aqui quantas vezes você quiser, assim como é a Roca da Vanguarda, o Tigre da Vanguarda, que você vai continuar obtendo os loots. Também teremos atividades de level 32, 34 e também de level 35. Lembrando que o nível máximo dessa DLC será o nível 34, então uma dificuldade com um level a mais, ou seja, o level 35, provavelmente vai ser bem difícil. É claro também que quanto maior o nível de dificuldade, provavelmente melhores serão os loots. Eles falaram também que são seis diferentes tipos de cenário, e que esse cenário aqui de level 32, 34 e 35, eles serão mais ou menos como a Noitecer e as Raids. Eles vão zerar semanalmente, você podendo fazer uma vez com cada um de seus personagens a atividade. Ou seja, se você tem três personagens, você vai poder fazer três vezes no level 32, três vezes no level 34 e três vezes no level 35. E agora eu vou explicar pra vocês aqui como vão funcionar as partidas. Vai ser da seguinte forma, galera. Serão cinco rounds, eles estão jogando aqui no nível 34 de dificuldade. Serão cinco rounds, e cada round vai ter um objetivo especial, vai ter alguma coisa pra você fazer. Olha só, eles estão nessa sala aqui, e cada round terão um modificador de partida. Olha só, nesse modo aqui, as recargas de habilidade estão significativamente reduzidas, ou seja, vai demorar mais pra carregar o super dos personagens, nesse round que eles vão entrar agora. Eles estão aguardando o início. E aí tem essa coisa aí, essa criatura aí, que na verdade isso é como se fosse um dispositivo de áudio, que é aquele Vary, que é aquele decaído que fica lá nos arrecifes. Ele fala com a gente através desse trambolhão aí, ó. Daí eles seguem o caminho até chegar na arena. Na arena, galera, o primeiro objetivo deles é esse aí, ó. Eliminar três hordas, três waves de inimigos que vão aparecendo. Esse aí é o primeiro round, o objetivo é esse. Basta sobreviver todo mundo, e eliminar todos os inimigos que forem aparecendo. Nesse período aí, você pode reviver normalmente os seus companheiros aí, ao término do tempo ali, né? Porém, se todos morrerem, o round é retornado do zero. Você volta lá pra aquela área inicial, e vai começar tudo de novo. Após completar a terceira wave, esse round acabou. Não tem loot, pelo que eu pude ver, o loot vai ser somente no final do quinto round. Então eles não tiveram nenhum tipo de loot. E aí todo mundo retorna lá pra aquela área inicial, pra abrir uma nova porta. E lembrando, galera, que essa nova porta aqui, ela pode abrir aleatoriamente pra um outro cenário. E às vezes o cenário pode se repetir. Ó só, acabou de ter outro modificador que as armas primárias terão de mais favorecido. Ou seja, elas terão mais poder de fogo as armas primárias. A gente pode perceber, então, que vão ter alguns modificadores que vão ajudar, e outros também que vão atrapalhar. Nesse segundo round aqui, o objetivo é um pouco diferente. Eles vão ter que sobreviver às hordas, mas também aparece um segundo objetivo ali, ó. Que eles vão ter que defusar, eles vão ter que desarmar algumas minas que vão aparecer pelo cenário, ó. Eles têm que defusar três minas enquanto eles sobrevivem. Os caras que estavam jogando na live stream hoje, cara, eles estavam bem ruinzinhos. Estavam morrendo muito e eles não conseguiram passar dessa parte aí. Ó, eles estão na wave 1 ainda, ó. Você tem que ficar dentro daquela parte ali defusando enquanto os inimigos vão chegando. Parece ser bem bacana, tem uma dinâmica bem legal. Mas os caras eram ruins. Pelo menos demonstraram isso. Outra coisa interessante, galera, é que no meio da partida vai aparecer algumas coisas aleatórias, como, por exemplo, essa arma aí, ó. Que é tipo uma espécie de bazuca, que vai funcionar mais ou menos como uma relíquia, né. Como tinha a espada lá no crota, como tinha a relíquia no átion. Isso aí vai ser como se fosse a relíquia desse modo. Vai ser uma bazuca. Tipo uma bazuca. Porque eles falaram que você deixa o R2 pressionado, ela vai colar no inimigo e quando você solta o R2, ela explode. Tem um limite de munições que a gente pode perceber ali. Ele tá atirando, tem oito ali no momento. Porém, ao invés dessa bazuca, pode spawnar outro tipo de coisa, como, por exemplo, uma caixa de munição pesada. Aconteceu isso uma vez lá, em vez de aparecer a bazuca lá no meio do cenário. Tô chamando de bazuca porque eu não sei exatamente o que é. Mas em vez de aparecer a bazuca, apareceu lá um caixotão de munição pesada. A galera pegou e só aparece uma por vez. Outro elemento legal também, galera, que a gente tava mostrando aí, por exemplo. Tem esse ponto luminoso, é uma mina terrestre. Então, enquanto você estiver andando pelo cenário, pode acontecer de explodir uma mina, você se ferrar. Então vão ter alguns tipos de elementos como esse que vai acabar atrapalhando aí a nossa jornada. Já no quarto round, vocês aí já são outros players jogando. Eles já liberaram outro cenário aqui. A gente pode ver que tem cenários baseados nos decaídos, outros nos cabais, alguns outros nos caras da colmeia. Então vão ter cenários variados. Como eu falei, eles podem se repetir. Então, tipo assim, do round 1 ao round 5, pode ser que você caia duas vezes no mesmo cenário. É claro que o round avançando, os inimigos vão estar mais difíceis, né? E talvez os objetivos mudem também, porque tem essa. Como naquela hora lá eles tiveram que defusar aquelas minas, pode ser que apareça um objetivo diferente. Já avançando aqui pro próximo round, galera. Olha só, round 4, já temos um boss. Que é uma cópia de um cavaleiro grandão. Eu achei meio falta de criatividade, mas beleza. Eles foram lá, mataram. Final do quarto round. Claro que o vídeo aqui tá corrido, tá totalmente cortado, mas é só pra mostrar pra vocês. E daí vem o quinto e último round, que é mais uma batalha contra a chefe. Que mais uma vez, faltou uma certa criatividade. Parece aí um Valstark com um penacho nas costas. Provavelmente o nível de dificuldade aqui desse chefe vai ser bastante grande. Eu não sei o certo, eu também só vi algumas partes. Olha lá, vão aparecendo vários outros inimigos. E ao final, galera, depois de matar o último chefe, a gente vai ganhar essa chave do tesouro aí, ó. E é com essa chave que a gente vai poder abrir essa escotilha. Na verdade, não é a escotilha, né? Essa escotilha vai abrir. A gente vai lá pro meio, naquele local inicial. Essa escotilha vai abrir. E provavelmente com essa chave, a gente vai abrir o baú que vai ter o loot. Eles não mostraram depois disso aqui. Foi só até aqui. Mas o que deu a entender é isso. A gente vai chegar, vai descer lá e provavelmente vai ter um baú onde a gente vai coletar o nosso loot. Então, galera, eu achei que o modo parece ser bem legal, assim. É um modo que vai ser, na verdade, diferente de tudo que tem Dash ainda até o momento, né? Nós temos as raids, que tem todo aquele sistema lá. Temos o PVP, enfim, temos os strikes, tem vários modos diferentes. E esse aqui vai ser um modo que eu acho que vai acrescentar bastante no jogo. Eu tô muito curioso pra jogá-lo. Eu não sei exatamente, assim. Eu achei os chefes meio sem criatividade, eu não sei. Talvez tenha alguns outros diferentes também, eles não mostraram todos. Mas eu tô muito curioso, tô muito ansioso. Espero que chegue logo aí o dia do lançamento. E, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueça aí de deixar o seu gostei, o seu joinha, se você gostou. E até a próxima aí, galera. Valeu!